Nesse domingo, dia 18 de setembro, família e amigos de Ricardo Medeiros Castilhos, conhecido como Castilhos, prestaram uma homenagem para o jovem que faleceu no dia 28 de maio de 2016, aos 26 anos, em um acidente de carro na capital. A homenagem aconteceu no Parque Farroupilha, por volta das 10 horas da manhã, os amigos e familiares, vestidos com a camisa 72, eternizada pela equipe do Gorilas, em que Ricardo usava o seu time de futebol americano. Iniciaram uma caminhada carregando os balões brancos. O trajeto foi feito até o centro do parque, onde cantaram parabéns para o pai do jovem e soltaram os balões pintando o céu da capital, com amor e saudade para Ricardo Medeiros Castilhos. Música 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 Música